Presidente da Comissão de Ferrovias da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, com a presença do relator da Comissão de Ferrovias, deputado Roberto Andrade, e com a presença também desse sempre membro efetivo dessa comissão, lutador, deputado Gustavo Santana, declaro aberta a 17ª reunião extraordinária da Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. A presidência do senso do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar o relatório final dos trabalhos e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passe a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, relatório final das atividades da comissão, realizados no bienio 2019 e 2020. Queria agradecer o trabalho da assessoria da Assembleia Legislativa. Nós temos aqui um povo hoje firme que Ana Paula está aqui, Flavinha Pinheiro está ali também, Rose está aqui. Esse pessoal não largou a gente não, Roberto. Então, o tempo todo, no tempo dessa pandemia, e eles trabalhando firmes conosco na comissão, agradecer à TV Assembleia, nossos cinegrafistas todos aí, também o som da Assembleia Legislativa, comunicação, todos trabalhando para que a comissão de ferrovias pudesse transpor esse grande desafio. O nosso fotógrafo, a rádio Assembleia, Rose já tem os nomes aqui, a TV está lá, Deilton, Deilton está aqui, o Reginaldo. O Heitor e o Rodrigo. Fotografia está com o Daniel, o Daniel está tirando umas fotos bonitas, agora tem que colocar o deputado Roberto Andrade, porque é o grande galã aqui da comissão de ferrovias. Carluso está no som? Zoom a Flávia? Flávia Pinheiro ali está no Zoom, olha que nós estamos chiques. Assessoria, Rose e Ana Paula mandando em mim, Rose e Ana Paula no comando. Jornalismo, está o Tiago nos acompanhando, e a rádio Assembleia também. Queria, especialmente, deputado Roberto Andrade, agradecer ao doutor Gustavo, o Gustavo trabalhando. O trabalho dele é tão importante, e está com o doutor Humberto também, os nossos professores, que o secretário Fernando Marcato requisitou que eles ajudem agora na regulamentação da emenda 105, a emenda da autorização das short lines. solicitou. Ainda bem que o deputado Antônio Casarante estava presente, porque como é que eu vou autorizar uma coisa dessa? E ele imediatamente, em nome da mesa da Assembleia, autorizou arrumando mais trabalho para o Gustavo e para o Humberto. Queria fazer esse agradecimento, agradecer a minha equipe também, Cansável, Ricardo Coutinho, me acompanhando para todos os lados, e estamos rompendo. O apoio do meu vice-presidente, deputado Gustavo Mitri, sensacional, deputado Roberto Andrade, não tem hora, tem coisa que eu não consigo fazer, tem que ser Roberto Andrade. Aí eu ligo para ele, ameaçando, se ele não me atender, eu peço o barão para resolver as questões. E deputado Gustavo Santana, que está sendo reconhecido nessa Assembleia como deputado presente em todas as nossas políticas, fazendo um trabalho digno de nota aqui na Assembleia. Muito obrigado, viu, meu irmão? Muito obrigado por este apoio. Eu indago a sua excelência, o relator desta comissão, o deputado Roberto Andrade, se está em condições de proceder à leitura do seu relatório. Perfeitamente, presidente. Tenha a palavra, sua excelência, o deputado relator, deputado Roberto Andrade. Sr. Presidente, deputado John Leite, deputado Gustavo Santana, deputado vice-presidente Gustavo Mitri, que nos acompanha remotamente, assessoria da casa, pessoal da TV Assembleia. Chegamos mais ao final, né, deputado John Leite? Sobre o seu comando, sobre a sua batuta, mais um ano dessa luta da Comissão Proferrovias Mineiras. Então, vamos para o segundo relatório. Esperamos, caso, vossa excelência, porque sem o seu comando, essa comissão não teria tomado a dimensão que tomou. Então, nós esperamos que vossa excelência aceite o desafio. Ano que vem, a gente conversar com o presidente dessa comissão, continuar atuando, porque há muita coisa que tem que ser feita. Nós falamos hoje, inclusive, da questão dos recursos que Minas Gerais continua, ainda brigando por eles. Então, eu aqui de público faço um apelo para que vossa excelência continue, a gente faça um movimento na Assembleia, continue comandando essa comissão extraordinária, e que a gente continue nesse trabalho. Então, passo agora a ler o nosso relatório. A mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decidiu, em 14 de 3 de 2019, criar novamente a Comissão Extraordinária Proferrovias Mineiras, baseada no artigo 115A, inciso 3 do Regimento Interno, a decisão tem como base a impressibilidade do investimento em infraestrutura para a retomada do crescimento econômico em Minas Gerais e no Brasil, a necessidade de superação dos problemas de mobilidade e logística, a existência de estrutura ferroviária subutilizada ou abandonada em diversos pontos do Estado de Minas Gerais, as possibilidades de aprimoramento do transporte e carga de passageiros por meio de recuperação e da ampliação da malha ferroviária do Estado, a relevância do debate sobre a renovação das concessões ferroviárias e a importância econômica, histórica e sociocultural das desastres ferroviárias mineiras e sua relevância para o patrimônio público. Os objetivos a serem perseguidos por este novo período da comissão foram igualmente definidos. Os meios daquele período anterior, quais sejam, fomentar debates sobre as potencialidades do transporte ferroviário, de cargas e de passageiros, discutir as possibilidades de investimento em ferrovias mineiras, bem como seus impactos, ampliar a discussão em torno da renovação das concessões ferroviárias e suas contrapartidas necessárias, promover ações que visam a recuperação e ampliação da malha ferroviária no Estado e combater o descaso com o patrimônio ferroviário de caráter histórico. A composição da comissão ferroviárias mineiras foi indicada pelos blocos e bancados desse parlamento no dia 20 de março de 2019, foi realizada reunião especial, quanto tomar posse os membros da comissão e foi eleito. vice-presidente, vice-presidente, de modo, a composição e suplência da presidência relatoria da comissão ficaram da seguinte forma. João Leite, presidente, Gustavo Mitz, vice-presidente, Roberto Andrade, relator, coronel Henrique, Marília Campos, membros efetivos. Suplentes, Raul Belém, Bosco, Glarcon, Franck, Ione Pinheiro e Céline de Citroaciel. Desde então, a comissão realizou 41 audiências públicas, onde convidados 28 reuniões para apreciação de matéria, uma visita local relacionada à temática discutida pela comissão. No anexo, apresentamos um quadro em detalhe a todos os eventos realizados. No anexo 3, apresentamos um relato resumido das discussões ocorridas em cada uma das audiências públicas realizadas pela comissão. Durante o trabalho, foram aprovados 440 requerimentos mais diversos, entre os quais estão aqueles solicitando informações ou providência a órgãos públicos ou outras entidades, bem como aqueles relacionados à providência interna, com o pedido para a realização de audiências públicas de visita. A relação dos requerimentos aprovados consta no anexo 2, ao final desse relatório. Além desses eventos oficiais, a comissão, alguns desses membros também se fizeram presente na audiência pública realizada em Belo Horizonte pela Agência Nacional de Transporte Terrestre, a NTT, no bojo do processo da renovação da comissão da concessão da MRS Logística, em 25 de novembro de 2019. Já no ano de 2020, em função da pandemia do Covid-19, a comissão teve que restringir reuniões e visitas técnicas e suas audiências passaram a ocorrer de forma remota. Logo após o período da quarentena, mais estrito no segundo semestre desse ano, nesse contexto de distanciamento social, muito contribui para os trabalhos e as reuniões realizadas, pontualmente, por parlamentares. Os informações dos desdobramentos ajudaram a compor o quadro geral da atuação da comissão e, consequentemente, desse relastório. Destaca-se, nesse período, a reunião remota com o presidente da CFM, deputado John Leite, o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Agostinho Patruschi, e o ministro do Tribunal de Conta da União, Bruno Dantas, em 9 de 6 de 2020, para tratar do processo da renovação antecipada da estrada de ferro Vitória Minas. Sociedade Civil, Comissão Extraordinária, Pró-Ferrovia Mineiras. Antes de nos aprofundarmos no relato das questões discutidas ao longo dos últimos anos pela Comissão Extraordinária Pró-Ferrovia Mineiras, consideramos importante ressaltar esse relatório no papel fundamental das organizações da sociedade civil e de outras entidades, dos cidadãos conhecidos como ferroviários, ferroviaristas da população mineira, preocupada com as questões ferroviárias, como funcionadora dessa comissão. Em agosto de 2017, alguns desses atores procuraram a Assembleia preocupados com o completo abandono de vários trechos ferroviários em todo o Estado, com o processo de assentamento das renovações das concessões ferroviárias do Estado da União, e isso como lecivos ao Estado de Minas Gerais, como a degradação do patrimônio histórico ferroviário, com a destruição e desmonte das vias férreas e de material rodante de vários municípios, com a ampliação de multas às concessionárias em projetos de desenvolvimento do modal ferroviário, com dificuldade imposta por vários órgãos com destaque para a NTT, para que os operadores do ferroviário e turístico conseguissem a volta para a utilização de três ferroviários, com a classe completa ausência de abertura dos atuais concessionários, para escutar as demandas da população mineira. Esse cenário levou a realização de um debate público da Comissão de Desenvolvimento Econômico de 12 de 12 de 2017, institulado Minas de Volta aos Tiros, Apesar da riqueza das discussões, percebeu-se ali da necessidade do espaço adicional para debater a temática das ferrovias. A greve dos caminhões de 2018 dispôs de forma dramática a necessidade da expansão do modal ferroviário. Assim, a articulação com a medida da legislatura anterior, presidida no ano de 2018 pelo deputado Adal Clevelop, definiu a criação de uma comissão extraordinária para tratar exclusivamente do tema. A opção pela criação de uma comissão extraordinária em vez de uma frente parlamentar se deu de caráter formal de uma comissão, embora a frente parlamentar seja um instrumento muito importante de pressão política por uma causa comum. Ela não estava prevista no regimento interno. A casa, por esse motivo, não pode dispor de estrutura técnica administrativa que a Assembleia Legislativa oferece, nem tem competência de atribuições claramente definitivas. A comissão extraordinária, por sua vez, prevista no regimento que dispõe. O artigo 99, que trata das comissões, não precisa ler aqui. Destacamos na citação, acima de todos os aspectos importantíssimos, o papel das comissões no acompanhamento, da fiscalização das políticas e autoridades públicas na escuta e no encaminhamento das demandas da população. No caso das comissões extraordinárias, elas também tratam de assuntos relacionados à defesa dos direitos coletivos, daqueles de competência de mais de uma comissão permanente. Como o problema apresentado pela sociedade civil envolviu não só questões relacionadas ao transporte ferroviário, propriamente dito, mas também questões relacionadas à defesa do patrimônio histórico, ao desenvolvimento do turismo, ao desenvolvimento econômico do Estado, a criação da comissão de solidariedade ferroviária foi uma decisão que se revelou acertada tanto na atual legislatura sobre o presidente do deputado Agustin Batruz. A comissão foi novamente criada pela mesa da Assembleia e trabalhou proficulamente durante demonstra esse relatório. Ressaltamos, por fim, que se fez crucial a participação de entidades a seguir relacionadas e os quatro cidadãos dela fazem parte. Essa comissão não teria conseguido contribuir para o desenvolvimento das ferrovias mínimas no Brasil. A Associação Brasileira de Prevação das Ferrovias, A Associação Locomotiva Zé Leone, Circuito Ferroviário Vale Verde, Circuito Turístico Serras de Minas, Circuito Cidades de Patinga, Instituto Machadense de Artes e Ciências, Movimento Nacional ONG Amigos do Trem, ONG Apito, ONG Trem, Inserção Ferrovia Sul de Minas, Trem Bão de Minas. A forte e contínua pressão exercida pela Comissão Pró-Ferrovias e por entidades de cidadãos ferroviários, conhecida como Frente Ferroviária, sob os órgãos públicos e empresas ferroviárias, para que o transporte ferroviário gaste importância devida. Minas Gerais assumisse as redes do planejamento desse modal no âmbito do seu território, trouxe conquistas históricas para o Estado. A primeira delas, decode uma ação concreta da Comissão, aproveitando e vi pelo governador do Estado, de lei contendo a reestruturação da administração direta e indireta, a Comissão articulou emenda, incluída na estrutura da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade, a Superintendência de Transporte e Floridária, que será bem explicitada adiante. Como já citado, Minas Gerais nunca assumiu, em âmbito estadual, qualquer tipo de operação ferroviária em sua história. Perende São Paulo, por exemplo, que ao longo do tempo e até hoje explorou e explora, direto e diretamente, vários trechos ferroviários, como FEPASA, e por aqui nunca houve empresas que participassem direto e indiretamente o mesmo autorizado por ele, que opere três ferroviários. Contrariamente, Minas é um dos estados com a maior malha ferroviária do país, mas toda ela é responsabilidade da União, seja por poder concedente, como no caso da Estrada de Ferro Vitória, Minas, da MRS Logística, da Ferrovia Centro-Atlântica, atual VLI, ou como operadora direta, como é o caso da Companhia Brasileira de Trens Urbanos. Com extensão a mala ferroviária, que presente o tamanho do território estadual, bem como complexidade e dinamismo da economia mineira, denotam o quanto é importante quanto a política pública de transporte, planejar e implantar, ou simplesmente autorizar que terceiro opere trecho ou linhas de ferroviário em âmbito estadual. De forma como até então se configura a estrutura administrativa estadual, se quer espaço institucional, a vida para pensar em ferrovia. É o papel da Assembleia Legislativa de Minas Gerais em inovar. Essa questão tornou o fato notório, local e nacional, como incentivador do desenvolvimento ferroviário. Desde a primeira edição da Comissão Proferrovia, as mineiras, fim do prazo de 2018, causou preocupações dos parlamentares e a inexistência de uma legislação específica de política pública estadual voltada ao setor ferroviário. Constratando com vários estados da federação, Minas Gerais apresentavam quase na existência de políticas públicas para o modal ferroviário e sequer possuíam órgão específico da administração direta do Poder Executivo para obter e executar ações nesse setor. A administração direta do Estado estava constituída, instalada em esprez da Metro Minas, tentando de ver não conclusão do seu processo de assunção de operação da CBTU em Belo Horizonte e contagem. Tinha uma existência apenas simbólica, sem ações efetivas em execução. Havia o diagnóstico que, ausência de um órgão que representasse os interesses de Minas no transporte ferroviário, era muito prejudicial ao Estado. Justamente, em um momento em que as renovações antecipadas das concessões ferroviárias federais estavam em curso, e as propostas de investimentos bilionários sobre a mesa da NTT negligenciavam Minas Gerais. Dessa maneira, a preocupação com a construção de um marco legal e as políticas públicas estaduais para se envolver do Estado tornou-se uma prioridade para a comissão nessa sessão legislativa. No relatório de 2008, a comissão já aprontava como sua primeira recomendação ao governo do Estado a criação de um órgão da administração com competência tanto para planejar e executar projetos ferroviários estaduais como também para regular a prestação de serviços ferroviários mediante concessão por titular, seja do Estado de Minas Gerais. Logo, o governador Romeuza enviou ao Parlamento de Minas Gerais a sua proposta de reforma administrativa por meio do projeto de lei 367 de 2019. A comissão percebeu que tal cargo ainda estava tal órgão ainda estava ausente na estrutura prevista no Poder Executivo. Dessa forma, a membro da comissão indicar que o órgão fosse implantado e que acabou sendo debilizado pelo emendor número 10 ao projeto que resultou na criação da superintendência de transporte e fluvidade integrando a Secretaria de Estado de Infraestrutura. A criação da superintendência foi marco pois não há notícia histórica referente ao Estado e ao órgão com essa missão. Para assumir o cargo o governo nomeou a senhora Vânia Silveira Cardoso em que antes de ocupar a superintendência atuava na superintendência de Minas Gerais e Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte da Enite como chefe regional em veterinência da extinta rede ferroviária federal. Portanto, ela é uma profunda conhecedora do patrimônio ferroviário existente em Minas Gerais. Além da ausência então do órgão do Estado para tratar da política de transporte, a Comissão voltou-se para o problema da ausência de políticas públicas efetivas para o setor. Foi diagnosticada a dificuldade de implementação de novos projetos ferroviários no Estado, inclusive de pequeno pódio. Logo, ficou evidenciado que Minas Gerais deveria assumir o maior protagonismo na elaboração de políticas públicas ferroviárias. Nesse contexto, em 2018, quando tramitou na Casa o projeto de revisão do Plano Puro Anual de Ação Governamental, PPAG, para o ano 2019, a Comissão apresentou emendas a ele. Uma delas teve a finalidade de elaborar estudos e modelagens para o desenvolvimento, inclusive de novas linhas, transporte ferroviário urbano de passageiros na região metropolitana de Belo Horizonte, envolvendo também a transferência de domínio entre federados. A outra para a ampliação e restauração de assunção de ferrovias teve como objetivo resgatar a importância do transporte ferroviário de passageiros de carga no Estado, envolvendo negociações com o governo federal e com empresas concessionárias de transporte ferroviário que operam em Minas Gerais. Já no segundo semestre de 2019, o período atual formação dessa comissão, quando o novo governo enviou para a Assembleia Legislativa o projeto de lei 1116-2019, que continha proposta do PPAG para o período de 2020 e 2023, os membros da comissão buscar novamente perfeiçoar a peça orçamentária. Nesse sentido, aprovar o requerimento 5444-2019 para que fosse apresentado emenda e reverido o projeto com o objetivo de restaurar ações propostas pela comissão em 2018, de concentrar todas as políticas públicas referentes às ferrovias em um único programa estratégico, cujo nome sugerido pela comissão aprovada no plenário em dezembro legislativa foi ferrovias mineiras. As sugestões foram acatadas pelo plenário, aprovadas e sancionadas pelo governador e passaram a fazer parte da Lei 23.573-2020. Na figura 1 são apresentadas as ações do programa ferrovias mineiras em vigor no momento da aprovação desse relatório. já no ano de 2020, o poder executivo por meio do projeto de lei 22.01-2020 que dispõe sobre a revisão do PPAG de 2020-2023 para o exercício de 2021, apesar de manter o programa ferrovias mineiras proposto pela comissão em 2019 e prevê três ações voltadas para as ferrovias sugeriu pequenas modificações. Na figura 2 são apresentadas ações que se propõem sobre propostas no referido projeto de lei. Não obstante, colhendo sugestões da sociedade civil, especialmente na frente ferroviária, a comissão decidiu apresentar o requerimento 7667-2020 em novembro de 2020 encaminhando dez emendas para acrescentar novas ações para o setor ferroviário do Estado. Essas emendas foram apresentadas resumidamente no quadro do parecer da comissão de fiscalização financeira e orçamentária. O relator do projeto de lei 22.01-2020 acolheu parcialmente as emendas propostas pela comissão pró-ferrovia a emenda 1 e a 5 foram colhidas de forma de alteração da finalidade das ações nº 4, 5, 2, 3, infraestrutura ferroviária, no entendimento de que essas emendas seriam relacionadas à infraestrutura e seus objetivos poderiam ser atendidos. A finalidade da ação nº 4, 5, 2, 3 ficou assim definitiva, deixando mais claros os investimentos ferroviários que poderão ser nelas enquadrados. A ampliação e melhoria da margem ferroviária, incluindo a construção de novas linhas, recuperação de linhas existentes, a construção de reformas de estações, partes e oficinas, bem com o apoio financeiro às operações ferroviárias. Já a emenda nº 6, relativa à implantação de escolas ferroviárias, a emenda nº 9, relativa ao apoio financeiro às operações ferroviárias, foram acatadas de forma original. Por fim, as ações 7 e 8 foram acatadas de forma conjunta, configurando uma única ação de finalidade de adquirir em forma material rodante, vagões, locomotivos, autos, etc., a ser utilizado em três ferroviários sob a gestão estadual. Os membros da Comissão de Fiscalização Financeira e Sementar juntamente com o representante dos membros de mais comissões permanentes posteriormente do plenário da Assembleia retificaram o entendimento do relator fazendo com que o PPAG com as citadas emendas fosse encaminhado ao governador para análise de sanção. Embora não tivesse recolhido de sua forma original, entendemos que a alteração da comissão sugeriu ao PPAG acabaram por ampliar o espaço de atuação no Estado de Minas Gerais e no setor ferroviário, cabendo ao governo do Estado capitalizar sua atuação nessa área, com o olhar atento da Assembleia e da sociedade civil. Outra conquista que pode ser acreditada na atuação da comissão é a elaboração do plano estratégico ferroviário do Estado, dada a completa e inexistência de planejamento estadual acerca de investimentos ferroviários necessários, como já citadas as discussões no âmbito da comissão, sempre esbarrar na falta de planos e projetos que pudessem ser apresentados por Minas Gerais para captar investimentos externos sejam em fonte governamentais ou privadas, governamentais ou privadas. já com a nova estrutura administrativa instalada, Estado, pela comissão para dar encaminhamento em inúmeras de demandas por investimentos ferroviários e o governo estadual entrou em acordo com a Associação Nacional de Transporte Ferroviário, entidade representativa das principais operadoras ferroviárias do país, para que o aporte financeiro dela fosse elaborado um plano objetivo, um plano com o objetivo de estudar demandas apresentadas pela comissão e outras. em nível mais profundo, cotejando-os com aspecto econômico, geográfico e engenharia do Estado do país. Destacando que o PFF estava sendo realizado em parceria com a Comissão Extraordinária Proferroviária. Será um guia, um farol, a partir do trabalho realizado pela Assembleia da importância da parceria institucional do então secretário da CENIF, Marco Antônio, parcelos da cerimônia oficial do seu lançamento, realizado em 14 de outubro, de 2019. Deu mais detalhes dos objetivos da construção desse plano. Estamos falando de um conjunto de medidas estruturadas, racionalizadas, para colocar minas no estilo de uma vez por todas. É importante não fazer esse mapeamento de infraestrutura existente, mas também levantar como se desenvolveria, a partir da avaliação da demanda da carga e passageira. Estamos pedindo uma projeção até 2035. da Fundação Dão Cabral, entidade de ensino e pesquisa em Minas Gerais, reconhecida por sua excelência na área de gestão, o negócio foi escolhido para a elaboração dos estudos técnicos. Também foi definido que durante o cronograma da elaboração dos estudos, a Fundação Dão Cabral realizaria um em conjunto com a CINFRA, workshop, para debater o andamento do trabalho. Está na primeira reunião técnica prevista para a elaboração, realizada 16 de 10 de 2019, a secretária da CINFRA frisou que o principal objetivo do plano é aprofundar questões relativas ao modal coloviário de Minas Gerais. Quais projetos têm condições de tornar realidade? Precisamos construir uma carteira de projetos factíveis e sustentáveis. Quatro workshops foram realizados até dezembro de 2020 para compartilhamento do andamento dos trabalhos, todos com participação dos deputados e equipe técnico da Assembleia, além de entidades da Frente Ferroviária. Equipe técnico responsável, tendo como base o que foi apresentado nesse workshop, adotou metodologia técnica de apreciação de habilidade e implementação de novas operações ferroviárias que fizeram com que algumas propostas e projetos ferroviários sugeridos e pleiteadas por organizações da sociedade civil organizada foram consideradas inviáveis, que causou descontentamento entre algumas entidades e deputados. Em audiência realizada pela comissão em 13 de setembro de 2020, o presidente da comissão e outros parlamentares questionaram o fato que muitos têm pleiteados como importantes pela Frente Ferroviária e pela própria comissão não estarem consideradas, tendo como base o workshop realizado até então. Cito 13 da antiga Ferroviária Bahia-Minas, do Expresso Rei em Lavras, ainda a linha Belvedere em Otim, da ligação ferroviária Pirapói-Inaí, entre os outros. Segundo André Tenuta, diretor da ONG TREM, presente naquela audiência, o estudo estaria sendo conduzido pela fundação, dentro dos gabinetes, sem ouvir as pessoas e comunidades envolvidas com o assunto, que a metodologia estaria privilegiando ramais para o viagem de carga e desconsiderando trechos existentes mais abandonados pelas concessionárias ao longo das análises. A Fundação Dom Cabral, por sua vez, por meio de um dos coordenadores do estudo, o professor Ramon Vitor César, diz que a equipe envolvida teria que priorizar projetos que têm maior viabilidade econômica e social e que ele estaria apenas assessorando o governo, o qual, segundo ele, teria que fazer escolhas da visão estadual, dado seu identitismo, introduzido como base estudo de fonte diversa e pela quase completa desistência de programas de ferroviso no âmbito estadual, não se pode ser considerado como estudo final sobre as ferrovisas em Minas Gerais. Pelo contrário, ele teria a função de sistematizar as informações existentes e hierarcalizar projetos e municiar o governo e sociedade de informações para tomar decisões e investimentos ferroviários futuros. O Rádio Saida hospedado no sítio eletrônico da CINVA foi a informação do plano. É composto do portfólio de projetos priorizados para a implantação da operação como nova estrutura ferroviária em Minas Gerais como ponto de partida. Está sendo construído um diagnóstico do atual sistema de ferroviária mineiro conforme a definida estratégia e elaborada no plano de investimento que atende à demanda do setor à população mineira. Invergência do entendimento ocorrendo a metodologia ainda persiste entre todos os atores envolvidos em um novo workshop. Outra audiência pública foi realizada pela Comissão para a Discussão do Tempo 29-10-2020. As principais discordâncias em relação à metodologia e os resultados preliminários do plano foram em relação à não inclusão do trecho de Avedere e Oti entre os treinos turísticos e avaliação a segmentação de tipos de serviços a mais fovear e o entorno de Varginha que dificultaria o entendimento do porto seco existente daquele município e o possível viés excessivo do transporte de cargas com foco em grandes corredores de exportação. Representantes do governo presente na audiência ressaltaram que o seu turno que o aspecto relacionado ao compartilhamento das linhas para o transporte de cargas de passageiros ainda estão em análise e deverão ser representadas no próximo workshop. Terminais, intermodais de plataforma logística e o novo capítulo do plano. Será somente um ponto de partida para a discussão do modal do Estado. Por sua vez, o coordenador-geral de pesquisa professor Paulo Rezende, diretor do Núcleo. de logística e suplei da infraestrutura da Fundação Dom Cabral assegurou que o ambiente computacional criado para as simulações de viabilidade de terços coviários seria disponibilizado na internet para que todos interessados pudessem consultar e fazer suas próprias simulações, dando maior transparência para o estudo realizado. Importa ressaldar que o projeto de 1699 de 2020 é aprovado pela Assembleia e que será analisado mais adiante desse relatório trata da institucionalização do PEF como um dos instrumentos de planejamento de coviário. O Estado determina que os critérios podidos adotados devem ser objeto de validação da sociedade. Essa transparência verbaliza pela Fundação e a Fundação corabora, portanto, com tal determinação. No dia 3 de 12 de 2020, pouco antes do encerramento dos trabalhos dessa comissão foi realizada a audiência pública para debater com o secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, Fernando Macato, com a Fundação do Dom Cabral, a situação do PEF. Anúncio importante realizado pelo governo e pela equipe responsável dos planos foram alentadores. O professor Paulo Rezende apresentou o cronograma e a elaboração do seu plano, em sumar do que disse que deverá ser concluído em janeiro de 2021. Aprecetou também que o plano será divulgado, população para todos interessados. Tantos potenciais usuários quanto empresas. Tem acesso aos detalhes de todas as análises, incluindo estudos, pré-viabilidade, transporte passageiro, estudo de demanda, completo, trem de carga. Com relação ao transporte passageiro, foram analisadas 40 propostas. O plano é recomendar a implantação de pelo menos 20 ramais de transporte passageiro no estado. Todos os ramais serão lançados, incluindo 11 trens turísticos, para totalizar 500 quilômetros, beneficiar 166 municípios. Presidente, pode dar dois minutos. Claro, vamos suspender os trabalhos por dois minutos, para que o nosso jovem relator, rejuvenescido relator, mole a palavra por um pouco. Estão suspensos o nosso relatório, deputado Roberto Andrade, a partir da página 22, excelência. O total das linhas previstas para o transporte de passageiros, incluindo trens regionais, abrange 3.310 quilômetros de linhas férreas, com um volume de investimento de R$ 9,4 bilhões nos próximos anos. Também consta no plano de implantação de linhas metropolitanas de passageiros, que atenderia a 13 cidades da região metropolitana de Belo Horizonte, integrada ao metrô. Sobre o transporte de cargas por trens, o estudo da Fundação Dom Cabral demonstra que hoje 84,7% das toneladas úteis transportadas por trens no Brasil são de minério de ferro. A recomendação do PEF é que se busque a expansão de carteira de produtos transportados de modo que o prazo de 15 anos do minério represente 51% da carga transportada e que os outros 49% sejam de granéis agrícolas, combustíveis e outros produtos manufaturados. Em toneladas úteis, o PEF prevê crescimento médio anual do volume transportado em ferrovias de 2,4% entre 2030 e 2040 e 1,9% entre 2041 e 2050. A principal recomendação do PEF de acordo com as posições feitas nessa última audiência é para que o Estado incentive as chamadas short lines linhas menores com trechos de no máximo 100 quilômetros de extensão exploradas pela iniciativa privada e depois podem ser interligadas a outras estruturas multimodais. O professor Paulo Rezende disse que a grande oportunidade de captação de recursos para as ferrovias de Minas Gerais a partir de um plano estratégico é que o único no Brasil é em amplitude e diversidade e volume de investimentos. Trens de cargas em análise do PEF O secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade comemorou o momento ferroviário vivido por Minas Gerais com a entrega do PEF e aprovação de um marco legal para as ferrovias. A proposta de emenda da Constituição nº 43 barra 2019 o projeto de lei 1699 barra 2020 assuntos que serão tratados a seguir deste relatório foram muito elogiados durante a audiência. na opinião do secretário trazia um marco legal histórico para o transporte ferroviário do Brasil. Fernando Marcato acredita que Minas Gerais está na liderança do processo de retomada do modal ferroviário no Brasil. Fernando Marcato ressaltou que a função do governo do Estado agora seria apoiar o esforço da Comissão Pró-Ferrovias tem feito e se comprometeu com a regulamentação da PEC nº 43 barra 2019 transformada posteriormente em emenda da Constituição 105 barra 2020 e do projeto de lei nº 1699 barra 2020 para que possa começar efetivamente os investimentos. Ele inclusive solicitou para que os parlamentares o apoio de técnicos da Assembleia na elaboração dos regulamentos. Contudo, cumpre cumpre nos frisar que a execução da política ferroviária é o papel constitucional do Poder Executivo assim a consecução das ações governamentais no caso específico das políticas públicas adotadas pela CENINFRA por meio da Superintendência de Transportes Ferroviária e da elaboração e finalização do PNF. É de responsabilidade do governo estadual. Deve ser essas ações contudo permanentemente acompanhadas pela sociedade por esta casa. o novo marco legal ferroviário do Estado. Se não bastasse o importantíssimo papel da estruturação do Serviço Público Mineiro com a criação da Superintendência de Transporte Ferroviário e na consolidação de ações e programas voltados para as ferrovias e instrumentos de planejamento gerais do Estado PPAG e de leis orçamentárias anuais e na elaboração do PF. Questões já discutidas nas linhas anteriores da Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras também contribuiu decisivamente na construção de um novo marco legal para o desenvolvimento do transporte ferroviário em Minas Gerais. Trataremos aqui da Lei nº 23.230 de 2019 da Emenda Constituição nº 105 barra 2020 e dos projetos de leis nº 1699 2020 e 2222 barra 2020 corresponde à legislação vigente ainda em tramitação em conjunto de forma complementar tendo a impulsionar a soberania e o desenvolvimento do modal ferroviário do Estado. A Lei nº 23.230 de 4 de 1 de 2019 essa norma reconhece como relevante o interesse cultural às linhas e os ramais ferroviários existentes em Minas Gerais e tem por finalidade instituir mecanismo de proteção ao patrimônio cultural associado ao transporte ferroviário em razão da importância da extensão do risco da degradação do patrimônio do Estado. Diante da grande quantidade de bens culturais do patrimônio ferroviário mineiro percebeu-se como evidente a necessidade de atuação conjunta entre os diferentes níveis de governo razão pela qual a norma aprovada enfatiza a importância da colaboração institucional interfederativa. Essa necessidade de articulação entre vários órgãos governamentais foi discutida como um dos aspectos mais sensíveis para a proteção do patrimônio ferroviário durante as audiências realizadas pela comissão em seu período anterior no ano de 2018. Além da previsão dessa articulação interfederativa a lei também tornou-se ilegal a destruição do patrimônio ferroviário móvel ou imóvel mesmo que seja abandonado ou inutilizado sem o aval dos órgãos governamentais afins. Esse ditame previsto pela lei é que a destinação do patrimônio ferroviário para os outros fins prescinde da aprovação dos órgãos responsáveis pela política de preservação do patrimônio cultural e dos demais órgãos públicos competentes. Acabou por incentivar a criação de novos protocolos por vários deles. Em audiências promovidas pela comissão foram citadas ações empreendidas pela Polícia Militar de Minas Gerais, pelo Corpo de Bombeiro Militar de Minas Gerais, pelo Instituto Estadual de Patrimônio Histórico, Artístico de Minas Gerais e o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, que visava o cumprimento dos dispositivos na Lei nº 23.230, que dá sinais bastante claros ao nosso entendimento da eficácia da norma. A emenda à Constituição nº 105, barra 2020, um avanço considerável na legislação encaminhada por essa comissão foi a emenda à Constituição nº 105, barra 2020, que originou a proposta de emenda à Constituição nº 43, barra 2019, aprovada definitivamente pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais no dia 2 de 12 de 2020 e promulgada no dia 4 de 2 de 2020. Ela visa dois objetivos principais, incluir o regime de autorização e permissão entre aquelas passíveis de exploração das ferrosias do Estado e instituir obrigatoriedade na elaboração de um plano estratégico de transportes para servir como subsídio ao Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, PMDI, esse último instrumento de planejamento ao longo prazo do Estado. Quando a questão da previsão de operação ferroviária por autorização, além de dar similaridade de dispositivo com o relato já presente na Constituição Federal, possibilitar que três ferroviários sejam explorados por particulares sem a necessidade de estudos ou licitação prévia, pelo Estado, facilitará o investimento de tramos ferroviários viáveis e operantes. Entre os potenciais beneficiários estão linhas turísticas que podem utilizar infraestruturas abandonadas ou não, de concessões ferroviárias resistentes até os shortlines ou trens regionais de passageiros ou cargas que interligariam e alimentariam os tronos ferroviários atuais ou mesmo que possam vir a conectar de forma inédita e não necessariamente interligadas a outros tramos ferroviários, localidades espalhadas por todo o território do Estado. Aqui vale uma explanação sobre a especialidade do transporte ferroviário frente aos demais modais de transporte existentes. sua grande sua grande capacidade potencial de transporte de cargas e de passageiros advém de sua rigidez locacional. Sua operação é completamente adestrita aos locais onde há infraestrutura, trilhos em uma concepção simplificada para sua circulação. A infraestrutura tem que ser construída especificamente para tal fim e exige elevados investimentos. Em resumo, no transporte ferroviário há de existir previamente o de construir nova infraestrutura para que seja possível a exploração do serviço propriamente dito. Permite, então, que a exploração indireta do transporte ferroviário, especialmente no tocante implementação da infraestrutura, pode ser feita por particulares, por meio de autorização. Antes dos estudos prévios realizados pelo Estado, traria risco apenas para o investidor, que se pressupõe e fará análise da sua viabilidade antes de iniciar o projeto. As projeções de transporte de receitas de custo, caso não se confirme ao longo do tempo, não anerariam assim o Estado. Já a decisão por incluir a Constituição Estadual a obrigatoriedade de elaboração de um plano estratégico de transporte com horizonte de médio e longo prazo, advenha a ideia de que os projetos de transporte sejam perenes, perpassem governos distintos e considerem todas as modalidades de transporte no melhor a ser oferecido por cada uma delas. Os estudos nessa área geralmente são bastante complexos, envolvem a participação de especialistas e atores sociais diversos e tem a faculdade de ser bem elaborado, servido como importante subsídio para orientar o planejamento estadual. merece assim ser desenvolvido previamente o PMDI, quando como importantíssimo subsídio a quem ele garantidou da perenidade dos objetos de transporte. É importante ressaltar que ambas as inovações trazidas pela Emenda Constitucional nº 105 foram inspiradas nas discussões promovidas por essa comissão nos últimos anos sobre o regime de autorização ferroviária. cabe ressaltar que se trata também de um tema discutido em âmbito do Congresso Nacional por meio do PLS 261-2018. Ao longo de várias audiências promovidas pela comissão, chamou-se muita atenção para a elevada concentração de operadores ferroviários no país, com grande influência como agente, em especial a mineradora Vale. Reduzir as amargas para que os novos atores possam entrar nesse cartelizado do setor foi visto como a principal forma de aumentar a concorrência e, assim, ampliar a oferta e reduzir os custos para o transporte de bens e pessoas. Já a necessidade de um planejamento multimodal, transportes de longo prazo, também prepassou várias discussões da comissão, mas destaca-se na reunião realizada em 29 de outubro de 2019, em que o senhor Gustavo Gardini, representante da Delti Ban maior operadora de trens da Alemanha, deu detalhes como a rede de transporte daquele país é pensada e planejada e operada. Ele ressaltou que peças orçamentárias não podem desconsiderar os planejamentos feitos em anos ou governos anteriores, fazendo com que as obras não sejam paralisadas e que o planejamento de transporte de Emmanuel tem características profundamente multimodais e garante que cada tipo de transporte seja utilizado da forma mais eficiente, assim, a última instância com essa emenda da Constituição pretende-se que todos os mineiros, consequentemente todos os brasileiros, sejam beneficiados, pois poderão ter à sua disposição médio e longo prazo uma rede de transporte mais densa, barata e multimodal. Projeto de lei número 1699-2020. Esse projeto de lei aprovado definitivamente pela Assembleia Legislativa no dia 2 de 12 de 2020 traz propostas inovadoras para o setor ferrodoviário do Estado. Primeiramente, prevê que a política estadual de transporte ferroviário, sistema estadual de transporte ferroviário, seja em consonância com a lei federal número 12.379-16-1-2011, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Viação, proposta também estabelecida, os princípios de política estadual de transporte ferroviário, tomando-se abrangente o Sistema Estadual de Transporte Ferroviário. Além disso, define o Plano Estratégico Ferroviário do Estado, o PEF, que é um dos instrumentos de política estadual de transporte ferroviário, que conterá o portofólio dos projetos planejados para o Sistema Estadual de Transporte Ferroviário. Há também previsão de avaliação e acompanhamento pela sociedade dos critérios da elaboração do plano. O mesmo documento incorpora ainda a possibilidade do Estado explorar diretamente ou mediante a concessão, permissão, autorização, a infraestrutura ferroviária sob sua jurisdição, ou ela delegada ou cedida por outro ente da federação e prevê um prazo atrativo de duração para potenciais investidores privados. Dos contratos de autorização ferroviária em regime de direito privado de 25 a 99 anos, no mesmo projeto de lei do Senado 261 bar 2018. Por fim, prevê objetivos ligados ao transporte ferroviário urbano e passageiros, define a obrigatoriedade e articulação da rede ferroviária com plano de diretores municipais, regionais, metropolitanos e acrescenta dispositivos restringindo a possibilidade de destruição de materiais considerados inercevíveis. Remanescentes de trechos veículos ferroviários reforçando as regras de proteção patrimônio ferroviário já disposta na Lei nº 23.230 de 2019. É importante ressaltar que o projeto traz algumas inovações já vizinhas do Estado do Pará e que também estão em pauta no Congresso Nacional devido à tramitação do Projeto de Lei do Senado 261 bar 2018. O Pará, que é assim como Minas, tem uma dimensão territorial equivalente a de importantes países do mundo, tem se dessecado no Senado Nacional e em termos de investimento no setor de ferrovias. desde novembro de 2019. Os paraenses contam com uma lei e os mesmos objetivos do objeto de lei mineiro citado, que é a estrutura de seu sistema ferroviário estadual não por acaso. Naquele mesmo mês, o governo paraense anunciou um protocolo de intenções para a construção de um projeto ferroviário ambicioso, com parceria com a China, no valor de 7 bilhões. No jargão ferroviário, há três categorias de ferrovias que serão beneficiadas pelo projeto de lei 1699-2020, na categoria Brownfield, que se enquadra boa parte da atual malha ferroviária do país, composta de trechos concedidos a partir da extinção da rede ferroviária federal nos anos 90. Os trechos dessas concessões serão ansiosos abandonados devido ao não interesse das atuais concessionárias poderiam ser revitalizados se o Estado firmar convênios com a União para assumir a sua operação direta ou indiretamente mediante concessão ou permissão de autorização. Na categoria shortline, temos ferrovias de linha curta, muito comum nos Estados Unidos, que funcionam a uma distância relativamente pequena, em comparação às redes ferroviárias de grande porte. Na experiência norte-americana, muitas shortlines surgiram devido ao abandono de trechos por grandes operadores, que foram assumidos por supertadores de pequeno e médio porte. Ao invés das grandes ferrovias no Brasil, são basicamente corredores de exportação, commodities, as shortlines têm como foco conectar indústrias entre si ou com formas de matéria-prima e internectar grandes ferrovias. Também operar trens turísticos de passageiros. Sua implementação é de custo mais baixo, seja porque os trechos curtos, se porque podem aproveitar três exigentes ociosos. A terceira categoria, Grand Fields, são as ferrovias novas de grande porte, cujo custo de implementação é mais elevado. Tais ferrovias demandam de grandes investimentos e sua viabilização tende a depender das ligações do território estadual com o porto para fim de exportação. Todas essas categorias ferroviárias poderão ser fortemente impressionadas com a sua inovação trazida ao projeto de lei e demais legislações aprovadas em discussão pela Assembleia, que foram trazidas de debate público em razão do trabalho da Comissão Proferrovias. O projeto de lei número 2.222 barra 2020, o referido projeto de lei tem o escopo de trazer para Minas benefícios fiscais para o setor ferroviário e assim fomentar a expansão da nossa malha ferroviária e tem similaridade assim com a norma citada anteriormente, com legislação já implantada pelo Estado do Pará, que devidamente lastreada de acordo com o Conselho Nacional de Política Fazendária, com o FASA, aprovou a lei equivalente a 2019. A ausência de conexão ferroviária em diversas regiões do Estado impacta negativamente a competitividade mineira. Uma das consequências é o atraso da expansão ou a inviabilização de criação de novos projetos minerais agrícolas, especialmente em regiões como o do Norte de Minas, um caso amplamente discutido por esta comissão. A mineração de Conceição do Mato Dentro, que optou pela construção de um mineiro adulto para escoar a produção do minério de ferro para o porto de São João da Barra, Rio de Janeiro, reflete na dificuldade de se viabilizar projetos ferroviários aqui. É importante ressaltar que a concessão de benefícios fiscais para o setor ferroviário virtualmente não reduz receio do Estado, dado a inexistência de ferrovias sob gestão estadual. Por outro lado, poderá viabilizar a expansão da maria ferroviária, trazer investimentos de fabrício para Minas Gerais, amplificando o potencial benefício do projeto assim que ele for aprovado. Além disso, a demanda por baratear implementação e infraestrutura e serviços ferroviários foi pauta constante das reuniões promovidas por esta comissão. Muitos dos potenciais operadores de serviços ferroviários e passageiros, notadamente de caráter turístico, que aqui estiveram são entidades e empresas de menor porte, com pequena capacidade de financiamento. Assim, tornar mais acessível a aquisição, transporte, operação, equipamentos ferroviários, com certeza, a medida importante e necessária para o desenvolvimento do setor ferroviário do Estado. Outras atuações da comissão. Mesmo com essas ações citadas nas linhas anteriores, a comissão pró-ferroviária mineira preocupou-se a realização de discussão sobre muitas outras questões relativas ao setor ferroviário. Dentre elas, destacamos algumas pautas muito caras para o desenvolvimento foi rodoviário mineiro. A multa de ferrovia centro-atlântica e o metrô da região metropolitana de Belo Horizonte. Uma pauta muito importante na comissão pró-ferrovias mineiras. Foi retomado os trechos de ferroviários abandonados por concessionários da União ao longo dos últimos anos ociosos e não despertando interesse das três concessionárias que operam em Minas, a Vale, a MRS e a EVLI. Os trechos em apreço foram desenvolvidos e estão em processo de devolução para a União e podem ser aproveitados por novos players de logística para o transporte de passageiros e linhas de cunho turístico. No caso específico da EVLI, logística, responsável pela concessionária da FCA, houve uma judicialização promovida pelo Ministério Público Federal em razão do abandono indevido e centenas de trechos ferrosados que resultaram em um acordo que realiza o pagamento de 1,2 bilhões de indenização a abandonatária já iniciou de forma parcelada o pagamento da indenização para a União e a comissão lutou para que esse recurso fosse investido em projetos ferroviários. A bancada mineira no Congresso Nacional articulou para que esse recurso fosse utilizado na criação da linha 2 do metrô para a capital que ligaria o bairro Calafate ao Barreiro. Essa articulação ganhou força após o presidente Jair Bolsonaro garantir em suas redes sociais a destinação desse recurso para a construção da linha 2 do metrô de Belo Horizonte e o ministro da infraestrutura Tarcísio Gomes de Freitas se reunir no dia 2 do 9 de 2020 com a bancada mineira no Congresso Federal para explicar esse repasse. A construção na linha 2 do metrô de Belo Horizonte segundo o ministro estaria articulada à privatização da Companhia Brasileira de Trens Urbanos CBTU Todavia após esses anúncios de acordo com a imprensa setores do Ministério da Economia passaram a questionar detalhes técnicos da negociação alegando que o repasse teria que ser aprovado na lei orçamentária que tramita no Congresso devido a esse entrave a multa da FCA está sendo depositada na conta única do Tesouro Nacional e a ela pode ser dada a qualquer destinação. Essa articulação causou polêmica pois muitos municípios atingidos pelo abandono de trechos da malha da FCA prefeituras e movimentos em favor do transporte ferroviário alegam que não seria justa essa concentração da energização e investimentos no metrô e por isso defende que ela também financie outros projetos. Até o momento a elaboração desse relatório ainda não havia definição sobre como será resolvido esse impasse técnico jurídico que envolve a destinação da multa que está sendo paga pela FCA e o processo de privatização da CBTU a assunção da malha metroviária da região metropolitana de Belo Horizonte pela Metrominas na empresa estadual criada em 97 para essa finalidade e os pleitos de reativação de investimentos em vários trechos ferroviários por todo o Estado notadamente naquelas abandonadas pela citada concessionária corre seriamente o risco dos recursos dessa multa serem utilizados para outros fins que não desenvolvimento ferroviário a destinação do patrimônio ferroviário abandonado a destinação de material rodante tris dormentes estações pátios oficinas etc que não são mais de uso do Estado foi pauta constante aqui da comissão em especial no dia 12 do 11 de 2020 foi realizada a audiência pública para debater a possibilidade de sessão para o Estado de bens vinculados trechos de serviços ferroviários desativados aos quais sob guarda e gestão do DENIT uma vez com tutela esses bens e trechos o Estado poderia promover sua exploração essas sessões já tem ocorrido para vários municípios embora de maneira geral tenha sido dada a destinação a esse patrimônio distinto ao transporte ferroviário quando não tem a vida a sua de lapidação o coordenador de manutenção ferroviária do DENIT Renan Oliveira Teixeira que participou da reunião no dia 12 de dezembro citada esclareceu que todos os termos de sessão de uso de bens destinados à prefeitura são aprovados pela procuradoria que é a preocupação do departamento de preservação dos bens assim como entende do desmantelamento das linhas é uma grande perda para o Estado esclareceu que o processo de sessão segue um padrão e esse processo são solicitados documentos de comprovação de finalidade social do equipamento o coordenador da Todavia afirmou que em alguns casos prefeitura desmanta linhas retiram trilhos e que as propostas do DENIT é ampliar a fiscalização deste uso com a ideia de diminuir desvios de funções dos equipamentos cedidos segundo o coordenador do DENIT possui poucos recursos financeiros para a área ferroviária principalmente para a manutenção do patrimônio transporte dos bens e que os termos de sessão firmados já contemplam como responsabilidade do requerente a retirada desses bens das localidades para ele a manutenção desses bens é responsabilidade dos requerentes ainda segundo Renan Oliveira Teixeira nos casos de denúncia de mau uso dos equipamentos e três são realizadas pensões no local e a Polícia Federal pode ser acionada nesse caso esclareceu também que o departamento atua no sentido de tentar mitigar este problema o coordenador do DENIT esclareceu por fim que todos os pleitos para exceção de bens e projetos desenvolvidos para ferrovias devem ser encaminhados para este órgão diante do exposto mostra-se fundamental que o Estado de Minas Gerais se estruture e busque o DENIT para receber esses bens ociosos e promover a retomada da sua utilização para vir ferroviária reparações devidas e rompimento das barragens Mariana e Brumadinho outra frente de atuação da comissão foi a busca para uma reparação das mineradores Vale e Samar para que os municípios atingidos pelo rompimento das barragens de Brumadinho e Mariana bem como pelas comunidades que já foram muito prejudicadas pela interdição da área devido aos riscos de rompimento de outras barragens de rejeito a comissão realizou reunião e aprovou requerimentos defendendo a implementação de linhas ferroviárias com medida compensatória dos municípios de Mariana Brumadinho Ouro Preto Barralonga Ponte Nova Barão de Cocás Nova Lima Belo Horizonte e tantas outras que não se foram atingidas diretamente pelo rompimento das barragens tiveram áreas inteiras de seus territórios prejudicadas pela evacuação forçada pelo risco de novos rompimentos com grandes prejuízos econômicos para a população em uma dessas reuniões especificamente do dia 19 do 11 a comissão realizou audiência pública para debater a situação das negociações do estado com a Vale relativas à implementação do ramal ferroviário entre Belo Horizonte e Brumadinho com parte das indenizações e reparações pela referida mineratura de barragens do Corco Feijão as associações de moradores do bairro Belvedere representantes de algumas ONGs defessores da ideia do Instituto Cultural Iotim participantes da audiência sugeriram um projeto para a construção de uma linha turística para ligar o bairro Belvedere em Belo Horizonte ao Instituto Iotim usando um ramal ferroviário abandonado que atualmente sofre um foco de ocupação ilegal e de incêndios a proposta é que o parque seja implantado nos moldes High Line de Nova Iorque abrigando estruturas de lazer área verde uma estação de trem turístico para o Iotim defendeu-se que esse projeto fosse bancado pelos recursos da indenização da Vale visto que melhorar o acesso ao museu terá como consequência o desenvolvimento de toda a região de Brumadinho e do próprio Estado amplificando a importância do Iotim no cenário cultural do Estado e do Brasil na mesma reunião o secretário de Junto de Planejamento e Gestão Luiz Otávio Milagres de Assis informou que o Estado estaria bastante interessado no projeto trem Belvedere Iotim contudo e ressaltou que o grande desafio é avaliar que seria feita a manutenção e operação pensando em uma modelagem técnica econômica e financeira que viabilize e permitir a sua continuidade essa viabilidade contudo segundo os defensores do projeto já está demonstrada nos estudos que se realizaram já para alguns representantes de outras ONGs presentes a compensação deveria ser destinada a vários projetos de natureza mais ampla que viabilizasse também além do trecho Luiz Belvedere Iotim um tem metropolitano de passageiros entre o centro de Belo Horizonte e o município de Brumadinho atendendo também outros municípios atingidos pelo desastre ambiental e diferentes projetos ferroviários existentes em todas as regiões do nosso Estado o fato é que a compensação pelos danos causados ao Estado e desastre de Brumadinho é de elevada monta calculada pela Fundação João Pinheiro defendida pela Advocacia Geral do Estado a GE e outros jurídicos em 54 bilhões de reais utilizar pelo menos parte desse recurso para a reativação de trechos ferroviários ociosos e a implementação de novos serviços de transporte ferroviário de passageiros seria de grande valia visto que impulsionaria o turismo e o transporte nos municípios contemplados e o benefício de todo o Estado tal compensação seria facível ao nosso ver visto que em negociação com a justiça uma grande indenização a ser paga pela mineradora ao Estado de Minas Gerais como compensação pelos danos socioeconômicos por elas causados a comissão pró-ferrovias e o processo de renovação antecipa antecipada das concessões ferroviárias da União o processo de renovação antecipada das concessões ferroviárias de título a titularidade da União é sem dúvida um dos fatores um dos fatos mais importantes debatidos ao longo deste período da comissão bem como do período anterior esse processo polêmico é reflexo de escolhas políticas tomadas no último século desde os seus primórdios que fizeram com que a malha ferroviária do país sofresse modificações expressivas de gestão e de marcos regulatórios supressões de fontes de financiamento e que culminaram no abandono de trechos fazendo assim com que o final do século a extensão ferroviária fosse inferior a de seus meados o relatório final do período anterior dessa comissão Minas Gerais 2019 apresenta esse histórico com bastante profundidade optamos por contextualizar aqui apenas o período mais recente a partir dos anos 90 de vigência dos atuais contratos de exploração da malha ferroviária federal que se relaciona com as discussões que tiveram cabo nos últimos anos desta comissão a malha ferroviária concedida da União durante os anos 90 a União promoveu completa reestruturação de gestão das ferrovias sob gestão então a rede ferroviária federal foi desmembrada em diversas malhas inserida a um programa nacional de estatização repassadas após licitação para concessionária constituída especificamente para fim além disso as ferrovias então de propriedade da companhia Vale do Rio Doce Estrada de Ferro Vitória Minas e Estrada de Ferro Carajás também foram privatizadas conjuntamente com a própria companhia um estudo realizado pelo Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas IPEA 2012 aponta uma série de falhas nos contratos de concessões ferroviárias firmados entre os anos 90 com pouca clareza quanto ao direito de passagem simetria de informações entre os operadores e o poder concessante dúvidas sobre responsabilidade das partes decorrentes contratos de concessão para exploração de serviço ferroviário e de arrendamento para gestão dos ativos de infraestrutura com muitas lacunas e não a revisão das tarifas de custo base para o cálculo da remuneração das concessões em outras palavras aqueles contratos limitados de investimento apenas para o montar da arrecadação prevista inicialmente desestimulando assim ganhos de produtividade não traziam com clareza regras para o direito de passagem por terceiros e deixavam muitas lacunas quanto aos trechos consideráveis antieconômicos que acabaram sendo abandonados pela concessionária houve e continua havendo também questionamento de que essas concessões ferroviárias são em sua grande maioria operadas por concessionárias cujos sócios controladores são em parte comuns como a Vale tendo seu papel prominente em áreas mais importantes Lazzarini 2018 afirma que o processo de destatização dos anos 90 envolveu um número surpreendentemente pequeno de atores dessa maneira verifique-se em diversos empreendimentos a participação de acionistas em outros mercados são concorrências dessa forma discute Lazzarini fica prejudicado a concorrência nos setores desatizados visto que a participação cruzada em diversas empresas setores acaba interligando esses diferentes agentes interessados em manter a rentabilidade mais alta daquela que é obtida ambientalmente concorrencional podem estar em colusão resultando uma concorrência relativamente reduzida como exemplo no caso específico a estrada ferro Vitória Minas a EFVM ela atualmente opera como braço operacional da mineradora Vale cumprindo principalmente a função de transporte minério de ferro dessa maneira pode-se esperar que a atuação da Vale seja dentro da lógica de remuneração do seu capital e do seu acionismo tornar-se o complexo Vale mais a EFVM e seja maximizar sua lucratividade no entanto não é claro a maximização do retorno da Vale mais a EFVM seja mais benéfico no ponto de vista social para a sociedade em geral proprietária via governo federal e dos ativos revoluários da EFVM seria interessante que a EFVM fosse remunerada adequadamente pelos serviços ferroviários prestados no ponto de vista a Vale porém pode ocorrer que a maximização de sua lucratividade se dê patamar menor da remuneração pelos serviços ferroviários prestados assim ainda forma explicada passiva a operação da EFVM como empresa independente sem ligações acionárias com a Vale acabasse resultando em gestão diferente daquela realizada sob o comando da mineradora nesse cenário visto que seria a EFVM uma empresa independente teria ela interesse de maximizar a rentabilidade de seus ativos próprios assim a EFVM potencialmente teria interesse de diversificar os clientes e setores atendidos nesse cenário é possível ainda que o retorno da Vale seja diminuído e que o maior retorno da EFVM seja mais compensado às pernas das mineradoras assim pode ser que o maior retorno econômico seja obtido com a EFVM atuando como empresa independente não apenas como um braço operacional da Vale cenário atual que espera a EFVM sentido maximizar do complexo da EFVM esse problema envolvendo uma cadeia vertical da produção da Vale é verificar também outras concessionárias na qual ela tem participação direta ou indireta da capital como a LVLI e a MRS dessa forma pode-se esperar a atuação conjunta da EFVM VLI e MRS entre si com a Vale com seus demais clientes efetivos potenciais incluindo potenciais concorrentes da Vale com as demais empresas ferroviárias seja distinta daquela que seria obtida caso não houvesse participação cruzada no cenário que esperaria maior concorrência de fato seria possível até se completar no cenário em que os ativos ferroviários pudessem ser usados como instrumento anticoncorrecional há tipos de cargas em que seu peso volumes elevados a logística acaba se tornando um elemento essencial do custo o próprio minério de ferro é um produto desse tipo negar que o acesso ao transporte ferroviário a seus concorrentes ou conceder em condições desfavoráveis pode ser um elemento anticorrecional que tende a aumentar a rentabilidade dos acionistas das concessionárias e setores e não o de transporte ferroviário entre si ressalta-se que o transporte de minério de ferro representou em 2014 e 2019 mais de 90% da produção ferroviária apurada em tonelada e quilômetro útil da FVM pode-se também questionar a utilização quase exclusiva de um ativo concedido por apenas um cliente como ocorre com a parcela importante das ferrovias essa situação pode gerar um problema de governança corporativa o pagamento mínimo pelo uso da ferrovia acaba por desvalorizar um ativo que não é propriedade do concessionário mas proporciona economia ao seu principal cliente maximizando o valor dos seus ativos dessa maneira é como houve a transferência de recursos da ferrovia ativo de propriedade da União explorado mediante a concessão para o seu principal cliente que é a concessionária que se conhece como um tunelinho pois bem tendo como plano fundo esse quadro sucessivamente apresentado nas linhas anteriores em novembro de 2016 o poder executivo federal encaminhou a deliberação ao congresso nacional a medida provisória 752 com o objetivo declarado de reparar problemas e desafios históricos em importantes setores de infraestrutura inclusive o setor ferroviário buscando viabilizar a realização imediata de novos investimentos projetos parceria público-privada e de sanear contratos de concessão vigentes para a continuidade da exploração do serviço pelos respectivos concessionários na mostrasse inviável a referida medida provisória foi convertida em lei federal número 13 448 de 5 de 6 de 2017 sede que estabelece diretrizes gerais para prorrogação e relistação dos contratos e parceria definidos nos termos de lei federal número 13.334 e de 13 de 9 de 2016 nos setores rodoviário ferroviário aeroportuário da administração pública federal e altera a lei número 10.233 de 5 de 6 de 2001 e a lei federal 8.987 de 13 de 2 de 95 nos termos do artigo 6 da lei federal 13.448 de 2017 a prorrogação antecipada ocorrerá por meio de inclusão de investimento não previsto no instrumento contratual vigente apenas no contrato de parceria cujo prazo de vigência na época manifestação da parte interessada encontrar 50 e 90% do prazo originalmente estipulado e estará condicionado ao atendimento da prestação de serviço adequado aqui entendido como cumprimento no período antecedente de 5 anos contados da data da proposta de antecipação prorrogação das metas de produção e das seguranças definidas no contrato por 3 anos ou das metas de segurança definidas no contrato por 4 anos da malha ferroviária federal concedida passivo renovação 3 concessionárias atuam em minas gerais a ferrovia centro atlântica S.A. a MRS logística S.A. e a vale na estrada de ferro vitória minas em contexto de crise econômica pressionada pelo movimento de paralisação dos caminhoneiros em maio de 2018 que evidenciou a necessidade de investimento em outros modais além do rodoviário o governo federal no âmbito do programa de parcerias de investimento aprovou mais projetos ferroviários mais dois projetos ferroviários no plano de concessões a ferrovia de integração centro-oeste FICO e o ferroanel de São Paulo a construção da FICO viabiliza para recursos de outorga da FVM e a ferroanel de São Paulo pela antecipação da malha paulista rumo S.A. e da MRS no caso de Minas o processo que está mais adiantado é a renovação da FVM cuja contrapartida principal em se efetivando a prorrogação do contrato e as concessões seria a construção da FICO avaliação dos técnicos da Agência Nacional de Transportes Terrestres expressada na visita a esse órgão que a comissão realizou em 3 de setembro de 2018 e que nos contratos de concessões vigentes até 2027 estariam ultrapassados possuíram fragilidades contra as obrigações das empresas do governo federal também alegava que tinha o interesse de antecipar investimentos de modo a favorecer a recuperação da economia atual gestão federal uma vez inicializada em 2019 manteve linhas gerais do planejamento do PPI do governo anterior especificamente no caso da FVM processo mais adiantado entre as malhas federais que atravessa o Minas Gerais a ANTT encaminhou os estudos para o Ministério de Infraestrutura que se mostrou favorável a prorrogação antecipada em 22 de setembro de 2019 os estudos elaborados foram encaminhados para análise do TCU em 29 de setembro apesar do posicionamento contrário a área técnica o pleno tribunal autorizou o Ministério de Infraestrutura e a ANTT a prosseguir com a negociação para a renovação da concessão da FVM parte do valor da autórgica devido à prorrogação antecipada do contrato seria destinada à construção de 383 quilômetros da ferrovia de integração centro-oeste FICO entre Mara Rosa Goiás e Água Boa do Mato Grosso no caso das demais mares a FCA e MRS os processos encontram-se ainda em análise administrativa no ano do Poder Executivo Federal etapa inicial antes do envio da proposta ao órgão de controle externo TCU em ambos os casos contudo o governo admite que parte da majoritária da autoga desses projetos poderá ser direcionada para investimentos de interesse público como novos investimentos na própria malha ou em outras intervenções na malha ferroviária nacional investimentos cruzados é de se esperar que as concessionárias e seus acionistas tenham grande interesse na renovação antecipada pois a ausência de uma licitação lhes permite negociar diretamente com o governo federal os termos dos novos contratos a atuação da comissão inúmeros problemas na operação abandono de linha das atuais concessionárias e propostas de investimento em ferrovias em outros estados como a destinação de recursos de autógrafos das renovações antecipadas motivaram várias audiências públicas e um sem número de requerimentos enviados pela comissão diverso entre público e privado de fato esse foi um dos principais temas que a comissão atacou de frente tanto neste atual período que a hora termina quanto no seu período anterior muitas vezes contraindo o interesse dos atuais concessionários e instigando aos órgãos de controle interferirem na consecução dessa política pública no entendimento que os interesses do cidadão do estado estão sendo violados várias audiências públicas trataram direta e indiretamente deste assunto as quais podem ser consultadas no anexo 1 e 3 deste relatório além disso durante o período de consulta pública do processo que se discutia a renovação da concessão da FVM a comissão extraordinária de pró-ferrovias e a advocacia geral do estado posicionaram contrariamente o modelo proposto pela renovação antecipada a AGE inclusive encaminhou a NTT aquele momento vários questionamentos sobre esse processo considerando que as condições até então estabelecidas não atenderiam os interesses do estado de Minas Gerais e do povo mineiro ainda especificamente quanto a este assunto houve também um envio por parte do deputado João Leite presidente desta comissão e pelo deputado Fábio Ramado de ofício ao presidente do Tribunal de Contas da União ministro Raimundo Carreiro encaminhando a denúncia de regularidade no processo de renovação antecipada da FVM o documento apontou ainda a impropriedade do investimento cruzado na concessão da FICO a dúvida sobre o valor adequado à concessão fato que deveria por si conduzir um novo processo legislatório o dano ambiental que é a operação da FVM causa em Minas Gerais e no Espírito Santo e a não definição da forma explícita obrigatoriedade de manutenção pela concessionária do funcionamento do trem de passageiros de Belo Horizonte e Cariacica e uma das únicas linhas de trem de longa distância do país extremamente importante para Minas não houve resposta por parte da NTT sobre se esses questionamentos foram considerados como subsídio para o processo de renovação da concessão da FVM contudo a ação da comissão que mais se destaca acerca do tema foi envio e foi envio ao Tribunal de Contas da União um memorial Minas Gerais 2020 contendo uma manifestação formal do posicionamento da Assembleia Legislativa de Minas Gerais acerca do processo de renovação da concessão da estrada de ferro Vitória Minas assumindo a dianteira da defesa dos interesses do Estado de Minas Gerais esse memorial trouxe uma extensa e bem fundamentada miríade de argumentos questionados àquele processo que nos termos defendidos pelo governo federal em linhas gerais o documento afirmava que a proposta de renovação de concessão ferroviária dos moldes proposta é prejudicial ao Brasil em especial a Minas Gerais essa constatação se dá pelos questionamentos inclusive em torno dos montantes adequados para que a ortoga levantada pelo próprio TCU bem como pelo risco de modelo que está em discussão não favorecer a ampliação do transporte ferroviário e a diversificação de clientes de mercadorias que transitam pela FVM assim o Estado de Minas Gerais se opõe também à ampliação dos recursos arrecadados na ortoga do projeto ferroviário na FICO pois vê essa ação injusta histórica que está sendo perpetrada contra os mineiros além da expulsão dos motivos técnicos jurídicos memorial também trouxe os pleitos que em Minas considerava justos para que se desse prosseguir no processo de renovação referida à concessão aumento do valor da ortoga devida pela concessão antecipada aplicação dos recursos em projetos ferroviários em Minas Gerais no Espírito Santo entre os quais a construção do ferroanel da região metropolitana de Belo Horizonte e a requalificação do trecho ferroviário conhecido Serra do Tig na região do Alto Paranaíba terminal multimudal da Vale do Aço e a ligação ferroviária Bahia-Minas e o aporte de recursos para o financiamento de projetos de plano plurianal ação governamental do PF a diversificação dos clientes da FVM de forma a se ampliar a participação das cargas gerais entre os produtos transportados pela forrovia beneficiando toda a cadeia produtiva do Estado melhoria da interconexão entre as redes dentro e fora do Estado e das regras direto de passagem de tráfego mútuo facilitando a operação de operadores independentes como os trens turísticos e de composição de outros concessionários melhoria a estrutura da concorrência evitando cartelização dos serviços ferroviários ampliação dos transportes passageiros pela FVM como por exemplo com a criação de um horário noturno de transporte passageiro redução de prazo resolução de conflitos urbanos previstos documentos iniciais apresentados pelo governo federal realização de consulta do alcade sobre o processo de renovação antecipada tendo em vista fortes suspeitas de excessiva concentração no mercado ferroviário e spin-off da FVM que conseguiria no mínimo da separação operacional entre a entidade controladora Vale e a controlada FVM maximizando os retornos da concessão para a sociedade como já adiantado o Plano TCU autorizou o prosseguimento de negociações entre a União Poder Concedente e a Vale Concessionária visando a renovação antecipada do contrato de concessão apesar de manifestação contrária da área técnica decidiu-se também a NTT deverá atender diversas recomendações destacamos a seguir o trecho do voto do ministro relator Bruno Dant quem foi seguido por todos os demais ministros e que acolhe o memorial enviado à Assembleia inserindo o processo de renovação indicando aos óculos competentes que se analise a viabilidade de atendimento dos pleitos nele constantes 520 a peça 134 a Assembleia Legislativa de Minas Gerais apresentou extenso razoado que manifestou objeção à proposta de prorrogação antecipada da FVM nos moldes propostos se opus à aplicação de recurso de autórgão e implantação do FICO finalmente defendeu que o procedimento de prorrogação seja atendido uma série de demandas elencadas no documento 521 como visto ao longo deste voto foram endereçados acordos medidas de correção em propriedade para o tratamento de risco identificados relativos apontamentos acerca de bases da atividade do estudo de demandas e definição tarifa utilizada na modelagem econômica financeira que considerei pertinente 522 quanto à escolha do FICO como mal interesse da administração receber investimento oriundo da prorrogação antecipada trata-se de uma escolha no poder concedente fundamentado na diretriz do plano nacional de logística razão pela qual vislumbo a razão legítima para impugnação deste Brunal também consta no aditivo aprimoramento de regras contratuais consertamentos compartilhamentos de infraestrutura conforme determina a lei 13.448 2017 523 sob as outras demandas da Assembleia Legislativa de Minas Gerais considero oportuno o envio de cópia da documentação ao Ministério da Infraestrutura para que avalie a conveniência a oportunidade de aviabilidade de incluir alguma das pretensões nas obrigações da prorrogação do exame Brasil 2020 percebe-se assim que embora questionamentos principais apontados no memorial não tenham sido reconhecidos o TCU entendeu como manifestação oficial de Minas Gerais na ausência do outro o documento enviado pela Assembleia e entendeu que os órgãos responsáveis analisam as demandas contidas da consumação da renovação do referido contrato e ao nosso ver uma vitória significativa desta comissão embora não é ideal no enfrentamento dos problemas relacionados a essas renovações conclusões e recomendações como se viu ao longo deste relatório a comissão extraordinária de pró-ferrovias mineiras teve uma extensa profícua atuação no período 2019-2020 somado aos reforços iniciais mas não menos importantes levado cabo no segundo semestre de 2018 essa comissão espera ter contribuído de forma importante para o processo da retomada da ferroviária de Minas Gerais conclusões no capítulo 1 apresentamos os objetivos sinalidades e a composição da comissão também resumimos a atuação dos números tanto na forma de centenas de requerimentos como pedidos de providência de informações quanto dezenas de audiências e reuniões para elas realizadas esses dados lá apresentados são síntese do conteúdo do anexo 1, 2 e 3 trazido ao final deste documento relebramos em seguida o papel focalizador das demandas da sociedade civil desempenhado por esta comissão no capítulo 2 detalhamos todo o processo de construção política e institucional que culminou com a criação desse colegiado ainda em 2018 expressamos lá também o contexto da sua recriação no início de 2019 e na opinião como se foi acertada a escolha por institucionalizar este espaço de discussão ferroviária na forma de uma comissão extraordinária ao final do capítulo manifestamos agradecimentos que ora reiteramos aos cidadãos e entidades que lutam por causa ferroviária em nosso estado já no capítulo 3 apresentamos em detalhes principais conquistas que podem ser acreditadas direta ou indiretamente a esta comissão naquilo que convencionamento chamar de retomada da ferroviária desse nosso estado destacamos a criação da superintendência de transporte ferroviário que passou a ser locos na formação de execução da política ferroviária do estado e estruturação do plano plurianal de ação governamental PPAG com um novo programa e novas ações destinadas ao desenvolvimento desse modal de transporte abordamos também neste capítulo o plano estratégico ferroviário PEF que ao longo dos últimos meses trouxe uma luz nos planos projetos ferroviários antes desconexos e desatualizados especificamente sobre essa questão ressaltamos divergências expostas no âmbito da comissão acerca de sua metodologia de trabalho e de sua possível não aderência aos anseios da sociedade mineira nos últimos workshops de elaboração do PEF demonstraram que houve a maior preocupação da equipe responsável por sua elaboração e atendimento das demandas expressas no âmbito da comissão esperamos assim que logo for concluída no início de 2021 possa de fato ser o importante orientador e não só isso também o significativo catalisador dos investimentos governamentais privados em ferrovias tratamos com profundidade também o novo marco legal do estado relacionado a regulação e incentivo ao desenvolvimento ferroviário capturado pela comissão extraordinária de pró-ferrovias mineiras a aprovação da emenda constitucional número 105 de 2020 e da lei 23 230 de 2019 do projeto de lei 1699 barra 2020 por ser acreditado diretamente ao empenho de seus membros em trazer para Minas o estado da arte em relação à legislação ferroviária esperamos também que com brevidade o projeto de lei número 2222 2020 que trata de incentivos fiscais tributários para o desenvolvimento do setor também possa vir a compor esse novo quadro legal do estado ainda no capítulo 3 abordamos também polêmicas relacionadas à multa devida pela concessionária ferroviária centro atlântico SA a FCA e a sua destinação é o consenso a nosso ver que esse recurso deve ser aplicado majoritariamente no setor ferroviário de Minas Gerais estado em que tem a maior malha ferroviária abandonada por essa companhia contamos com que o governo estadual agora apoiado pela superintendência de transporte ferroviário não se furte de lutar com todas suas forças para que o recurso fique em Minas Gerais e que de maneira cara clara transparente articule uma destinação adequada para eles diante da diversidade dos projetos de necessidade de várias regiões mineiras não nos furtamos contudo de lastimar repudiar o desencontro de informações relacionadas ao trem metropolitano da região metropolitana de Belo Horizonte assunto recorrente em várias audiências dessa comissão como o terceiro maior aglomerado urbano do país Belo Horizonte não poderia patinar como tem feito há várias décadas na expansão de seu transporte sob trilhos oportunidades de investimento nesse modal tem sido recorrentemente perdidas por problemas de articulações interfederativas e neste ano não foi diferente o emblório técnico financeiro político e jurídico envolvendo a operação mineira de companhia brasileira de trens urbanos deu caras novamente neste ano como demonstramos também no capítulo 3 infelizmente esse relatório é concluído sem que saiba com no mínimo detalhes razoáveis qual será o destino deste trem esta comissão conclama soluções rápidas definitivas significativas para que o transporte coletivo da região metropolitana de Belo Horizonte dê o salto de qualidade de sua população merece não poderíamos deixar de lembrar como fizemos detalhe referido no capítulo deste relatório da dilipidação do patrimônio ferroviário do estado e do papel dessa comissão em frear esse processo e articular minimamente com os diversos órgãos afetos ao tema de ações protocolos visendo a sua proteção foram várias reuniões em que possimos vislumbramos uma luz no fim do túnel para que a história de Minas Gerais intimamente ligada ao trem não se perdesse esse esforço contudo em nosso entendimento deve ser contínuo articulado aprofundado pelos diversos órgãos envolvidos por fim destacamos também no capítulo 3 a dívida que as companhias mineradoras Samar que vale tem com Minas Gerais em funções das tragédias ocorridas em suas barragens de Mariana e Brumadinho reparações ao dano de socioeconômicos causados por esse desastre devem passar necessariamente por investimento modal ferroviário para que Minas Gerais seja capaz de diversificar sua matriz produtiva da maior qualidade de vida aos cidadãos mineiros que transitam pelo Estado o processo judicial em curso em vias de conciliação especificamente envolvendo o desastre de Brumadinho é uma oportunidade de ouro para que algum dos inúmeros projetos de investimento ferroviário discutidos em âmbito desta comissão saiam do papel conclamamos os atores envolvidos na possível conciliação analisar o extenso trabalho realizado por esta comissão que este relatório busca sintetizar e definir a maior transparência possível aos projetos que poderão ser viabilizados com os recursos de reparação já o capítulo 4 trouxemos relevante debate envolvendo as renovações antecipadas das concessões ferroviárias da União que atravessa o Minas Gerais relatamos a intensa luta da comissão para que os interesses mineiros não fossem deixados segundo plano desde dos idos de 2018 seus membros em diversas ações coordenadas que contaram com o apoio da liderança da Assembleia argueram autoridades e estarão seus órgãos em servir e renovações pretendidas pela União claro desenvolvendo o desenvolvimento do modal ferroviário em Minas Gerais o ápice dessa atuação foi como já relatado em vídeo o memorial da Assembleia no bojo do processo que estava analisado pelo Tribunal de Contas da União sobre a renovação da estrada de ferro Vitória Minas contendo pretensões de Minas Gerais em relação a essa renovação em junho de 2020 no documento da Assembleia endossou diversos problemas que a equipe técnica do próprio Tribunal de Contas da União levantou sobre esse processo também criticou a cláusula de renovação que prevê o investimento a ser realizado pela Vale proprietária da FVM e na construção ferroviária da integração Centro-Oeste FICO destinação da ortoga devida eventual renovação esse investimento cruzado em outro estado da federação que nada tem a ver com a malha da FVM nem tão pouco com a degradação socioambiental causada pela exploração do minério em Minas e é defendido pelos órgãos federais responsáveis por esse processo o Ministério da Infraestrutura e a Agência Nacional Transporte Terrestre infelizmente foi validado pelos ministros do TCU isso repetimos apesar de técnicos dessa corte de contas não recomendaram tal decisão no mesmo processo porém o TCU solicitou o memorial da Assembleia fosse encaminhada para os citados órgãos que avalizassem a inclusão nos pleitos contidos em eventual adiamento de contrato até mesmo encerramento desse relatório não houve resposta por parte da NTT nem do Ministério da Infraestrutura aos questionamentos apresentados no memorial elaborado pelo Parlamento Mineiro notícias recentes infelizmente não dão conta de que nenhum dos pleitos do Estado foram acatados na minuta de adiamento contratual em vias a ser assinado a Assembleia e esta Comissão não aceitarão que a renovação do contrato da FVM que cruza diversas regiões está um brilhante ligada à história mineira significa que a manutenção de prejuízo para o desenvolvimento do Estado e por mais de 30 anos adicionais as recomendações diante do exposto essa Comissão expressa as seguintes recomendações ao nosso entendimento sintetizam a seis da população mineira no tocante de desenvolvimento ferroviário do Estado ao governador do Estado para que interceda junto ao governo federal para evitar que investimento decorrente de autorgas pela renovação antecipada das ferrovias que atravessam Minas Gerais a FVM MRS e a FCA sejam destinadas as outras unidades da federação para que as possíveis renovações também incluam cláusulas claras sobre o direito de passagem sobre o investimento no transporte de passageiros sobre a solução dos conflitos urbanos sobre a mitigação dos passivos ambientais das ferrovias para que organize uma força-tarefa visando iniciar imediatamente a requisição estadual de bens ferroviários móveis e imóveis sob guarda do DENIT da Secretaria de Patrimônio da União e da NTT e das concessionárias da União que pretendem devolver bem ferroviário para a União de interesse preservação patrimônio histórico ambiental para desenvolvimento ferroviário de Minas Gerais uma vez que o Estado tem mais capilaridade de coibir a dilapidação desse acervo para que solicite o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico Estadual IEPA Polícia Militar de Minas Gerais Corpo de Bombeiros Militar e a Superintendência de Transporte Ferroviário da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade que chua os protocolos internos conjuntos visando o cumprimento das disposições da Lei 23.230.2019 que trata da preservação do patrimônio ferroviário do Estado para que forneça a estrutura material de recursos humanos necessários para uma efetiva atuação da Superintendência de Transportes Ferroviários e da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade para que institua mecanismo de participação e controle social no processo de planejamento e execução da política de transporte ferroviário do Estado para que assuma as articulações visando a expansão da rede metroviária e da região metropolitana de Belo Horizonte para que viabilize no menor espaço de tempo a possível regulamentação do novo marco legal ferroviário do Estado para que interceda ativamente nas negociações das resoluções da pendência técnica que estão impedindo o cumprimento do acordo judicial envolvendo a multa aplicação da FCA o qual define a obrigatoriedade da aplicação dos valores dessa multa em investimentos ferroviários em Minas Gerais ao Ministério de Infraestrutura e à NTT para que no bojo do processo de renovação antecipada as concessões da FVM da MRS e da FCA observe as recomendações expressas do memorial enviadas ao TCU pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais documento já de posse dos referidos para que responda formalmente a esta casa sobre questionamentos e pleitos apresentados pela Assembleia no citado memorial conforme determinação do acordo exarado pelo Tribunal de Contas da União para que responda formalmente a esta casa os seguidos e números ofícios contendo pedidos e providências e informações enviadas desde 2018 relacionadas ao processo de renovação antecipada das concessões ferroviárias e a preservação do patrimônio ferroviário e aos inadimplentes verificados por esta comissão em relação aos cumprimentos dos contratos pela concessionária de ferrovias para que os processos de renovação antecipada dos contratos de concessões ferroviárias sejam garantidos a implantação de trens de passageiros em termos de idade do direito de passagem mecanístico e viabiliza o surgimento de novos operadores ferroviários em consonância inclusive com o PLS 261-2018 em tramitação no Congresso Nacional a bancada mineira no Congresso Nacional para que mantenha amplio os esforços impedir que o Estado de Minas Gerais seja prejudicada e alijada dos investimentos nos processos de renovação antecipados às concessões ferroviárias da União que opera em seu território para que apoie a tramitação do PLS 261-2018 que institui um novo marco legal de ferrovias no Brasil sempre tendo em vista os interesses do desenvolvimento ferroviário mineiro ao presidente da mesa do Senado da República e da Câmara dos Deputados para que priorize a votação do projeto de lei do Senado 261-2018 que trata o novo marco regulatório de ferrovias no Brasil ao Conselho Administrativo e Defesa Econômico CAD para que atue no sentido de promover concorrência de transporte ferroviário no Brasil e de Minas Gerais reduzindo tendências monopolistas no setor ampliando as possibilidades para que os novos atores e operadores atuem em transporte ferroviário para que atuem especificamente nos processos de renovação antecipada das concessões da FVM, MRS e FCA verificando a existência de conflitos de interesse entre as empresas controladoras e implica na cartelização do transporte ferroviário do país ao Tribunal de Contas da União para que abstenha de dar o aval à renovação contratual das concessões da FVM, MRS e FCA enquanto o ministro da Infraestrutura e a Agência Nacional de Transporte Terrestre não atender as recomendações expressas no memorial enviada a este tribunal pela Assembleia Legislativa de Minas no buge do processo de renovação concessão da FVM para que os processos de renovação das concessões MRS e FCA observem o máximo possível das recomendações expressas pela técnica deste tribunal a Vale SA para que contribua o desenvolvimento econômico-social do Estado visando a diversificação de cargas transportas na linha por ela controladas direta ou indiretamente viabilizando trechos ferroviários ativos de compensação para a população atingida nos desastres de Mariana e Brumadinho bem como para as comunidades prejudicadas pela interdiação de áreas devido ao risco de rompimento e outras barragens de rejeito entre os projetos ferroviários que a comissão defende inclui-se um implantação de trem passageiros entre Belo Horizonte e Brumadinho entre o parque linear do bairro Belvedere em Belo Horizonte e o Instituto Cultural do Iotim em Brumadinho reativação do trecho ferroviário Belo Horizonte a Mariana passando também por Sabará Rio Assime Itaberita e Ouro Preto parte da chamada linha mineira com cerca de 100% de quilômetros abandonados pela FCA que sua controlada indireta reativação do trecho ferroviário Belo Horizonte e Santa Bárbara passando por Sabará Caeté Barão de Cocás assim como compensação pelos prejuízos causados pelo risco de rompimento de barragem de gongo soco reativação do trecho ferroviário Belo Horizonte Belo Vale passando por Birité Sazedo Brumadinho e Moeda à mesa da Assembleia Legislativa para que avalie junto à Procuradoria da Casa propositura urgente de ações judiciais para impedir o prosseguimento de renovação antecipada da concessão da FVM levando em consideração os argumentos a seguir elencados já expostos anteriormente no memorial enviado pela Casa pelo TCU irregularidades identificadas pela área técnica do Tribunal de Contas da União os termos propostos possuem várias irregularidades apontadas pela equipe técnica do Tribunal de Contas da União e que não complementariam compensações ao Estado de Minas Gerais ao Estado da Federação onde está localizada a maior parte da FVM e de onde se extrai com todos os efetivos adversos diversos minérios de ferro principal carga da ferrovia necessidade aumenta o valor da outorga devido à renovação antecipada um dos pontos brasileiros do memorial avaliações que apontam um valor de 639,84 milhões calculado em 2018 pela NTT para a outorga essa subrealizada o valor da outorga definida para que não será possível se realizar com ela o estudo técnico elaborado pelo TCU mostra que os parâmetros selecionados pela NTT relativos a taxas preços valores premissas metodologias levaram a valores excessivamente baixos de outorga a serem pagos pela Vale a valorização das malas cujas concessão pretende renovar antecipadamente somente poderia ter preciação necessária à NTT lançasse uma tomada pública de subsídios procedimento de manifestação de interesse ou uma consulta pública que atores privados apresentassem interesse aos estudos de maneira que o Estado de Minas Gerais é a valorização da malha proposta para a NTT importância da aplicação dos recursos em projetos ferroviários em Minas Gerais Espírito Santo a mineração é a principal atividade econômica que vem sustentando o funcionamento das ferrovias em operação no Estado e no país é uma atividade econômica importante e favoreceu fortemente os resultados positivos da balança comercial brasileira mas que deixou sequelas em Minas Gerais entre as sequelas os recentes Zaz de Mariana e Brumadinho são as mais devastadoras além da legalidade questionável da definição de que os recursos adivinhos da eventual renovação sejam investidos no centro-oeste do país tomada revelia principal dos Estados envolvidos com operações da Vale e da FVM e a FVM tem 905 km de extensão sendo 240 km 26% no Espírito Santo 665 km 74% em Minas Gerais consideramos portanto que uma eventual outorga pela renovação antecipada da concessão da FVM deve ser aplicada a projetos ferroviários nesses dois Estados na proporção de linhas de cada um além disso cada Estado de voz ativa e definadora dos seus hectares e territórios e recursos que lhe cabem o investimento em projetos ferroviários no Estado defendemos que o valor das autógrafas e eventual renovação antecipada da FVM MRS FCA seja investido no prazo de 10 anos entre outros financiamento de projetos priorizados no plano estratégico ferroviário para o Ferroanel região metropolitana de Belo Horizonte região metropolitana de BH para a qualificação do trecho ferroviário conhecido como Serra do Tigre terminal multimodal da Vale do Aço ligação ferroviária entre Bahia e Minas já para o acesso ferroviário ao Porto Seco de Varginha a diversificação dos clientes da FVM melhoria de internexão entre as redes dentro e fora do Estado isso inclui regras mais claras de direito de passagem tráfego mútuo intervinência ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica se evitar e mitigar a caracterização do setor ferroviário brasileiro ampliação do transporte passageiros pela FVM criação dessa modalidade nas concessões da MRS da FCA a rodovia mineira notadamente adigência principais troncos ferroviários do Estado São Paulo constante acidente e morte no investimento em trens passageiros poderia mitigar significativamente esses riscos para a população mineira para que envie cópia desse relatório aos seguintes órgãos de empresas organizações não governamentais entidades autoridades a Advocacia Geral da União a Advocacia Geral do Estado a Agência Metropolitana da Região Metropolitana de Belo Horizonte a Agência Metropolitana da RMVA a Agência Nacional do Transporte Terrestre Agência Convejante do Vale do Aço Angulo Gold Anchante Arquivos Públicos Mineiros Associação Trembão de Minas Associação Mineira de Municípios Bancada Mineira do Congresso Nacional Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais BHP Billington do Brasil Centro Federação Educação Tecnológica de Minas Gerais Campos Belo Horizonte Centro Tecnológico Desenvolvimento Regional de Viçosa Universidade Federal de Viçosa Circuito Ferroviário da Vale Verde Circuito Turístico Serra de Minas Comissão de Valores Mobiliários Companhia Brasileira Trens Urbanos Companhia do Vale do Rio Doce Vale Seus Açonistas Controladores Confederação Nacional de Indústria Confederação Nacional Transporte Conselho Administrativo e Defesa Econômica Conselho Regional de Engenharia Agronomia de Minas Gerais Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte Desembargadores Tribunal de Contas Estado de Minas Gerais Deutban Escritório Brasileiro Escritório Banco Interamericano Desenvolvimento do Brasil Escritório do Banco Mundial do Brasil Federação das Indústrias de Minas Gerais Fundação Don Cabral Fundação João Pinheiro General Elétrico do Brasil Unidade Contagem Governador de Minas Governador do Espírito Santo Governador do Rio de Janeiro Governador do Pará Instituto Cultural de Iotim Instituto Patrimônio Histórico Artístico Nacional Instituto Estadual do Patrimônio Histórico Artístico de Minas Gerais Juiz titulado da 12ª Vara da Justiça Federal de Minas Gerais Juiz titulado da 18ª Vara da Justiça Federal de Minas Gerais Juiz da 2ª Vara da Fazenda da Justiça Federal de Minas Gerais Ministério do Turismo Ministério da Infraestrutura Ministros do Supremo Tribunal Federal Ministro Tribunal de Contas da União MRS Logística Nippon Steel Sumatium Metal Corporation Escritório do Brasil ONG Trem Transporte Ecologia e Movimento OSCIP Apito Prefeitos da Região Metropolitana de Belo Horizonte Prefeitos da Metropolitana do Vado Aço Presidente da República Presidente da Câmara dos Deputados Presidente do Senado da República Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais Procuradoria da República de Minas Gerais fazendo citar correspondência número processo 122-00003878 barra 2016 CA50 Procuradoria-Geral da República Reitoria da Universidade Federal de Minas Gerais SAMAR Secretaria de Estado de Infraestrutura e Transportes Secretaria de Estado Cultura e Turismo Secretaria de Fiscalização Pontuárias Ferroviárias da TCU Sociedade Mineira de Engenheiros Sul-América Metais Subsidiária Chinesa Rombos de Roudes Projeto de Mineração Gromogol Superintendência de Trens Urbanos de Belo Horizonte CBTU Superintendência de Patrimônio da União Superintendência de Transporte Ferroviário do Estado de Minas Gerais Superintendência Regional em Minas Gerais do DENIT tem Metropolitano de Belo Horizonte Metro Minas USI Minas Vale SA Valec e passo agora de volta senhor presidente para o nosso relator para finalizar nosso querido amigo deputado Roberto Andrade Muito obrigado deputado Gustavo Santana gostei ajudado a ele esse relatório então só concluindo aí o caro presidente LVI Ferrovia Centro Atlântico sala das comissões 11 de dezembro 2020 João Leite presidente Roberto Andrade está em discussão o relatório do deputado Roberto Andrade eu queria parabenizar o deputado Roberto Andrade por este relatório tão denso tão completo e que retrata mesmo o trabalho desta comissão a participação dos ferroviaristas da frente ferroviária queria agradecer os seus consultores também que te acompanharam doutor Gustavo doutor Humberto doutor Felipe não é que não se encontra aqui neste momento mas importante também sua assessoria nesta comissão também e não tem dúvida não é é um marco na história do Brasil o trabalho do relator desta comissão agradecer também ao deputado Gustavo Santana pela participação contribuindo com esta comissão se eu pudesse também acrescentar algo aqui é acrescentaria algumas coisas importantes como a visita que fizemos a Caravelas o prefeito Silvio Ramalho e o presidente da Câmara Gilmar Souza estavam acompanhados do deputado estadual Robinho da Assembleia Legislativa da Bahia e nós vamos enfrentar um questionamento para a frente já que os estudos da Fundação Dom Cabral e deputado Gustavo Santana com experiência já tem lido ali coloca a Bahia Minas como um retorno importante para o desenvolvimento econômico do Vale do Mucuri do Jequitionha uma vitória muito grande para o povo de Caravelas também da Ponta de Areia de Milton Nascimento e nós vamos ter ali uma situação que também não está retratada aqui mas em outros documentos da comissão está que é uma parte da Bahia que pertence a Minas Gerais quando da instalação da Bahia Minas Minas Gerais comprou um trecho de Serra dos Aimorés até Caravelas até Ponta de Areia passando Caravelas esse prefeito e o deputado Robinho falam assim o que vocês vão fazer com essa terra mineira então essa comissão chega à conclusão que Minas Gerais tem praia e essa praia está lá em Caravelas de onde saem os barcos para a visita do Santuário das Baleias lá como é que é o nome assim? Abrólios a visita a Abrólios sai de Caravelas é a nossa praia quero ver o que o relator Roberto Andrade fará a família Andrade vai fazer com essas terras mineiras lá em Caravelas lá em Ponta de Areia então essa outra questão importante que nós deveríamos se for de entendimento deputado Gustavo Santana deputado Roberto Andrade lembrar também neste relatório eu creio que deputado doutor Gustavo outro dia mesmo tratou desse assunto num documento nosso dessas terras que pertencem a Minas Gerais e que estão na Bahia gostaria de colocar isso que eu acho importante que a gente coloque no relatório eu indago ao vice-presidente dessa comissão deputado Gustavo Mitri se deseja discutir o relatório do relator deputado Roberto Andrade sua excelência tem a palavra boa tarde a todos boa tarde presidente boa tarde deputado Gustavo Santana deputado Roberto Andrade a toda assessoria e a todos que nos assistem esse brilhante relatório traduz o que foi realizado de fato na comissão pró-ferrovias dirigida por vossa excelência deputado João Leite parabenizo a todos me coloco à disposição para permanecer na comissão pró-ferrovias por achar de fato que é uma das causas mais importantes da atualidade para nosso estado e mais uma vez eu reitero os parabéns a vossa excelência por presidir de uma maneira brilhante esta comissão esse relatório é digno de homenagens por todos e de fato deve ser enviado a todas as autoridades uma boa tarde para vocês e me sinto honrado de fazer parte de um grupo tão importante de um estudo tão importante para toda Minas Gerais muito bem muito obrigado vice-presidente Gustavo Mitri solicito que vossa excelência permaneça nessa sala para que a gente vote o relatório do relator deputado Roberto Andrade queria também sugerir no relatório que constasse uma das muitas contribuições do deputado Gustavo Santana nessa comissão que é a possibilidade de termos a short line de Diamantina Corinto para o escoamento da produção mineral ali das pedras ornamentais e constasse por favor doutor Gustavo e doutor Humberto se o relator tiver de acordo continua em discussão o parecer o relatório encerra-se a discussão em votação o relatório pelo processo nominal como vota sua excelência o deputado Gustavo Mitri vice-presidente da comissão de ferrovias eu voto sim deputado João Leite como vota o deputado Gustavo Santana deputado Gustavo Santana vota sim senhor presidente deputado João Leite com todas as honras ao relator Roberto Andrade voto sim como vota o relator deputado Roberto Andrade voto sim presidente portanto está aprovado o relatório final de atividade desta comissão indagam os deputados se ainda desejam fazer uso da palavra gostaria apenas o Gustavo Santana tem a palavra senhor presidente João Leite nosso relator aqui deputado Roberto Andrade parabenizar por um relatório tão completo um relatório que eu acho que nossos pares aqui da Assembleia deveriam ter acesso a esse relatório para ver a riqueza que Minas Gerais tem perdido e eu quero parabenizar vossa excelência que está aí com todos os interesses de recuperação das ferroviárias fazendo um trabalho maravilhoso um trabalho que estava perdido um trabalho que eu nem sequer tinha dimensão deputado João Leite do que era a nossa malha que é a nossa malha ferroviária e que nós temos que brigar para a manutenção dos trechos que tem recuperação dos outros trechos e esses novos trechos que são possibilidade de escoação de produtos que eu tenho certeza que vai habilitar muitas indústrias aqui no nosso estado então fica aqui o meu reconhecimento do seu trabalho em frente a essa comissão parabenizando e parabenizo o nosso deputado por esse excelente relatório e a nossa equipe técnica todos e todas aqui da nossa Assembleia que contribuiu para esse relatório um grande abraço e sarei sempre à disposição dos meus colegas obrigado deputado Gustavo Santana queria nesse final agradecer novamente a equipe a Deilton Reginaldo Heitor Rodrigo todo o povo aí presente o Daniel na fotografia o som com Carlúcio fala-feira a Flávia no Zoom a Rose Ana Paula Gustavo Humberto Tiago no jornalismo muito obrigado a TV Assembleia a Rádio Assembleia a todos participaram o deputado Gustavo Santana solicito que vossa excelência assine este relatório final por favor obrigado deputado Roberto Andrade está cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares determino a laboratura da ata encerro os trabalhos da comissão